Ela tira a manopa dela, é mó da hora, é mó da hora. Eu gostei dela. Só que ela não tem nenhum ataque especial, tipo, nenhum ataque passivo. Que nem o Steven, né? Que quando ele se defende, ele cria aquela bolha tóxica do caramba. Que é só ficar em cima do cara esperando, tipo, ah... Quando eles caem, né, no caso. Se tu quiser o Tank, joga de Mulher Maravilha, porque ela é muito broken. Mas é que ele gosta do Gigante de Ferro como personagem, né? E o Gigante de Ferro parece forte também. Só que ele pode ser mais difícil que a Mulher Maravilha, né? O Pingo falou que a Mulher Maravilha é muito apelona. Que ela tanca. O Cachorrena, ele é suporte, né? Como é que ele tanca tanto, Pingo? Caramba. Ela tanca pra Carvalho. É que ela é tanque mesmo, a Mulher Maravilha, né? A Mulher Maravilha é tanque, o Gigante de Ferro é tanque. O Cachorrena, ele é healer, não é? E você tanca pra caramba. Gente, como consegue? É que nem o Steven, né? O Steven também tanca bastante, sei lá. Mas a Garnet é divertidassa, eu gostei. E o Steven é... Ai, eu não quero nem mais falar. Meu favorito agora. A Maldade é escudo, é tiro, porrada e bomba. Ele invoca um clone das sombras de Melancia. Que inclusive eu quero testar a habilidade dele. Que o Melancia fica gigante. Se ele ficar vivo por muito tempo, ele fica gigante e começa a ajudar na batalha. Deve ser engraçado. O cachorro não, o gigante é forte, mas é meio difícil. Meu cachorro é na tanca, cura e dá dano. Mas o meu tanca é porque eu comprei um debuff de tanque que aumenta a death do time. Ah, é que o seu tanca pra caramba. Isso aqui tem a skin que tanca, né? Que é a skin dele, que parecendo que tem armadura. Que é a skin dele, que parecendo que tem armadura. Que é a skin dele, que é a skin dele, que é a skin dele. Skin igual skill, exatamente. Você pegou a skin de armadura dele, ele virou mais tanque do que ele já era, entendeu? Com o buff. Também sou o mestre de desviar com ele. Eu vi que você fica teleportando ou às vezes você me puxa, é mó doideira. Eu não saberia jogar com ele, eu acho, viu? Acho que eu não vou ficar jogando com o do André agora não, calma. Sobrou 20, quer dizer, sobrou 18, mas eu não acho que eu vou ficar esperando. Tem que esperar 10 minutos? Não. Vinda livre, leve e solta aqui, eu vou jogar bem na sua cara. Eu tirei da tela? Não sei pra quê. Não sei se eu volto. Eu não vou ficar esperando 10 minutos, pelo menos aqui agora, né? Mas a gente vai cansar, viu? Nossa, eu tô cansadinho. Acho que eu vou ver, vou pesquisar hoje se o Tic Teco consegue... Se o Tic Teco consegue fazer coisa. Se eu apertar de novo, eu te puxo pra mim. Então... Ai, Pingo, teve uma vez que você me puxou e eu morri porque você... Eu achei engraçado, mas eu fiquei, meu Deus. Você tava, tipo assim, o cara te jogou pra cima, aí eu acho que você ia se puxar até mim, né? Você ia teleportar pra mim, que acho que tem como você fazer isso. Mas você apertou o botão inverso, aí eu fui puxado e eu morri junto com você. Eu fiquei, oi? Entendeu? Fazer coisa? Eu vou ver se eu pesquiso se tem como programar o horário pra postar o vídeo do Tic Teco, Lin. Lin, acho que eu não vou jogar com vocês hoje não, de novo. Eu tô com um soninho. E aí eu vou pesquisar isso, porque se eu entrar agora... Tudo bem, vocês também talvez não planejam ficar muito mais tempo. Mas se eu entrar agora, a gente ficar uma, duas, três partidas, eu não sei. Tá com preguiça de postar vídeo no TikTok você mesmo? Ah, não, não é isso, Lin. Não é questão de preguiça. É questão de eu poder, eu postar, mas eu programar o vídeo pra um horário mais acessível. Tipo, porque se eu postar o vídeo agora, se eu postar o vídeo agora, duas da manhã... Não, Lin, você tá entendendo errado. Você tá pensando que eu quero fazer por causa do bot, sei lá, mas não é. É que se eu postar agora vídeo duas da manhã, eu penso se não vai estragar o analítico. O YouTube, pelo menos, pra você ter uma ideia, o YouTube, você tem como escolher programar um vídeo. Você posta, você digita tudo, você faz tudo. Mas você programa um horário pra ele ficar online pras pessoas. Aí eu sempre programo o mesmo horário, entendeu? Pra não estragar o analítico do vídeo. Tipo assim, porque se eu postar no YouTube, ah, 10 da manhã, depois no outro dia eu posto às 9. Aí depois no outro eu posto 10 da noite, aí depois eu posto às 11 da noite. O YouTube nunca vai saber como me recomendar, entendeu? Então no YouTube eu programo sempre 11h45, 7 da noite. 11h45, 7 da noite. Eu sempre posto dois vídeos por dia, entendeu? Aí eu queria ver se o TikTok tem esse negócio, entendeu? Tipo, não é que eu vou deixar um bot e postar por mim. Mas assim, de vez eu ter que, tipo, acordar, eu vou acordar 11h, agora eu vou postar o vídeo. Aí eu posto, tipo, eu deixo programado, ele fica o vídeo privado e ele posta automaticamente quando der o horário, entendeu? Mas acho que não tem, talvez não tenha, né? Talvez não tenha. O Lin já tava tendo um ataque de pelanca pensando que eu tava querendo o bot, entendeu? Porque assim, tudo bem, eu faço minhas postagens nas redes sociais com o bot, mas eu quero começar a postar. Eu quero ver até o Twitter, acho que o Twitter deve ter, né? O Face eu lembro que tinha como você programar um horário, tipo, eu colocar uma postagem e programar um horário. Porque aí eu vou fazer o quê? Eu acho que eu vou começar a postar em todas as redes, não vai ser só no TikTok. Vou postar em tudo. Aí eu vou colocar lá, clip, taraririri. Porque ontem de noite eu acabei dormindo tarde, porque eu fiquei entrando em todas as minhas redes e mudando tudo. Os meus links pra Twitch. Porque antes eu deixava meu link de todas as redes, aí a pessoa clicava e acessava o que ela queria. Agora eu deixei só a Twitch, em todas as redes tá a Twitch. Até na Steam, até no Discord. Se você clicar no perfil, tá a Twitch, entendeu? Se a pessoa quiser, ela clica, ela vem pra Twitch. E aí na Twitch, ela descobre que eu tenho outras redes e é tudo sobre, entendeu? A não ser que ela já me conhece, eu já tinha todas, mas enfim. Ou já sabia de todas, pelo menos. Vem, Lin. Nem sabia que você tava acordado. O Guga tá farmando esse viciado, sabe? O Face entrega menos quando fala da Twitch lá. Eu não sei se o Face entrega menos quando fala da Twitch, mas o YouTube entrega. Ou seja, o vídeo que eu postar desta live não vai existir, entendeu? Só que os clipes, é que eu não sei. Eu não sei se no YouTube eu posto clipes separados. Tipo, clipes de um minuto. Do nada, assim, eu posto. Ou se eu faço um compilado com todos os clipes. Ou se eu posto no YouTube Shorts, que é tipo um... Um videozinho, um status do WhatsApp do YouTube. Eu não sei o que eu faço. No YouTube, pelo menos eu realmente não sei. Mas, assim... Lives que eu estiver falando da roxinha, vamos dizer... Ele vai, com certeza, tirar os meus viewers. Porque eu acho uma estratégia meio besta, né? Ele censurar as pessoas pra ficar só no vídeo delas. Meu, eu faço live na Twitch. E posto minhas lives anteriores no YouTube. Porque a Twitch não fica permanente. O YouTube fica. Então, eu posto no YouTube. Não é basicamente uma troca. Eu tô fazendo live na Twitch. Eu trabalho na Twitch. E eu posto esse... Esse... Essa live pra quem quiser ver gravado no YouTube. Porque depois a Twitch exclui. Simples. Ah, mas pode ser... Pode não ser uma live super incrível. Mas tá lá no YouTube, entendeu? E não tem rivalidade. Cada uma tem uma função, entendeu? Testou. Porque tem o Facebook Gaming. Eu não sei, eu não sei. Eu pingo. Tirou que saudades. Oi, dragãozinho. Como você tá, meu querido? Como está aí? Eu posto shorts com clipes, amigo. Shorts tá bem em alta. É isso que eu tô pensando, Gol. Eu postar uns shorts... Com shorts jeans. Não quer dizer mentira. Eu só tô pensando uma coisa, Gol. Eu posso postar esse negócio nos shorts. Mas será que tem hashtag? Essas coisinhas tudo? Pro vídeo alcançar mais gente? Eu vou postar os shorts, então. Chama Reels no YouTube. Reels to YouTube. Você vai postar foto com shorts de mandraka, vou. E aí, dragãozinho. Como estão as coisas? Você tá bem? Como estão as coisinhas? Quanto tempo. Ah, eu fiz besteira. Ah, eu quase fiz besteira dupla. Estou tristinho com a Mihoi. Mirei no caso, acertei na Jean. Falta quantos dias para o Kazuha... Falta quantos dias para o Kazuha... Falta quantos dias para o Kazuha... E o de base? Porque talvez dê tempo, não? Tão... E o de base? Falta quantos dias para o Kazuha... Tão... Lava o Que tal? O que é isso? O que é isso? É virar isso? O que é isso? Eu já sei que é isso. E o que é isso? Então... O que é isso? É... O que é isso? É isso? É isso? É isso? Então... Isso, o Hazel é maravilhoso. Que delícia jogar desse menino, gente. Ah, eu tô indo embora. Nossa, eu trouxe ele até a outra parede. Eu achei que eu tava ali, ó. Tava voltando. Eita, que isso? Hiden Zaryon. Obrigado por ela, Rage. Tudo bem? Obrigado. Sejam bem-vindos. Tudo bem, gente? Como estamos? Deixa eu ver. Dois dias? O caso já tá indo embora, gente. Ah, aí não rola, né? Vixe Maria. Não, ainda você tem chance, o Lorde. Quer dizer... Assim, daqui dois dias, reseta a loja. Você tem mais cinco tiros até o fim do banner. Você vai ter mais cinco tiros. Fora o evento do Dilo, que se você estiver fazendo, você talvez consiga, entendeu? Você talvez consiga. E aí, obrigado por você falar português. Eu não sei se você fala português, mas obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Meow. E ti, ni, san. Obrigado. Então, aí, eu pensei em começar a postar em todas as redes de vez só no TikTok. Porque se eu vou postar no TikTok, eu já posto em tudo. Só que aí eu pensei o quê? No Insta, eu vou postar no Insta mesmo. Porque eu já não posto foto mesmo, eu posto no Insta mesmo. Sei lá. Acho que não tem problema. Do que eu postar no status do Insta, sei lá. Não, eu prefiro postar no Insta. Aí, no YouTube, eu pensei. Pô, se eu poderia postar no YouTube, mas aí vai ficar um vídeo muito curto. É mais fácil eu compilar. Mas se eu compilar, é só um vídeo. Porque não tem tanto clipe também, né? Tem vários clipes, mas não é tanto, assim. Que fala, nossa, vai dar 10 vídeos de duas horas, não. Então, eu pensei em shorts. Tipo, eu posto o mesmo vídeo em todos. Com a mesma hashtag em todos. E... Só que aí no YouTube seria shorts. No Insta seria a postagem normal. No Twitter seria a postagem normal. No Face seria a postagem normal. E aí, pode atrair mais gente. Sei lá. Que aí a pessoa fala, nossa, te vi ali, ó. Te vi em tal rede. Muito legal aquele clipe tal. Você espirrando e falando, moça. Muito legal aquele clipe de você falando, mamãe, vou chutar uma criança. Chuta a criança. Que lindo. Você é muito educativo, quer dizer. Mas dá tempo, dá tempo, dragãozinho. Você pegar pelo menos mais 5 tirinhas, com certeza. Eu vou e volto nos assuntos, né? Que nem doido. Eu tô todo dia dando tiro. Eu espero que você pegue o dragãozinho. O Kazuham é um dos meus favoritos, entendeu? Inclusive, eu passei o evento dele. O evento dele, não. Eu passei esse evento aqui. Com o Kazuham. DPS. Foi incrível. Ai, falar nisso. Foi hoje que eu peguei isso aqui. E... Eu vou upar a lança do Toma. Yes. A lança do Toma. Eu só precisava de 3 desse, gente. Eu não lembrava. Era hoje. Era hoje. Até me empolguei do nada. A lança do Toma vai ser mudada. Vamos. Minha dor não é só minha. Só mais um sofrendo com azar. Infelizmente, né? Infelizmente, não rolou. O Gol também, infelizmente, não conseguiu. O Guga, a namorada dele, não conseguiu. Se você fizer todos os eventos e abisos, você tem uma chance. É, se você não fez o abis ainda, você consegue pegar umas geminhas extras, né? Faço tudo que eu posso. Por mais que deprimido, eu tô determinado. Eu espero que você consiga. Eu espero que você consiga. Aquele vídeo de você falando que a Iola deu 20k no cara. A Iola não foi a Yaka, né? Minha Yaka deu 20k no cara. Vou postar tudo. Eu só não vou postar coisas muito específicas, que nem eu imitando o Niro. As pessoas não vão saber que eu tô imitando ele. Não vai ser tão engraçado, porque ela não conhece como o Niro é totalmente. Nem como eu sou, né? Imagina o Niro. Tipo, que o Niro nem foi apresentado. Só tá eu ali imitando ele. Tipo, só quem souber vai saber, né? Aí talvez eu não poste. Pelo menos não em todas as redes, mas talvez no, né? Em alguma uma ou outra, não sei, não sei. Mas agora, coisas assim, eu jogando com... O meu problema são os clipes de Overcooked. Overcooked, eles são clipes que é muito distante, assim. É muito... É em câmera, tela cheia. Tela cheia não, é todo mundo. Tipo, tá todo mundo na mesma tela. E esse... E eu teria que dar um zoom nas coisas. Será que o TikTok tem como editar vídeo? Tem, né? Tem como eu editar vídeo, fazer uns cortes no próprio TikTok e salvar. Aí eu posto o que eu cortar no TikTok em todas as outras redes. Que aí quando eu for postar esses de Overcooked, eu dou zoom na onde eu quero que a pessoa veja, né? Tipo, eu andando falando, gente... Pega isso aqui, pega isso aqui. Aí mostra as pessoas... O que você quer, sabe? Dá um zoomzinho pra pessoa saber o que eu tô falando. Porque se eu deixar em tela cheia, assim, todo mundo aparecendo, é meio complicado. Pelo menos nos cliques de Overcooked, né? Agora nos de Genshin é de bolas. Aquele vídeo do Shirooke, da minha... Da Xuxa em espanhol, que eu não lembro quem pediu o Xuxa. Acho que foi o Emerson, ou o Suihako, ou o Fábio. Alguém pediu o Xuxa. Foi o Emerson, eu acho. Não, não foi o Emerson. Eu não lembro. Alguém pediu o Xuxa. E aí eu peguei o vídeo, e era o vídeo em espanhol dela. Eu falei, posso cantar em espanhol? A pessoa falou, pode. Aí eu, arriba! Todos los vacitos! Ai, foi muito bom, foi muito bom. Esse aí eu posto também. O problema é que o Shirooke não tá existindo mais, né? Não tá existindo mais. Eu ia falar que não existe, mas não tá existindo. É quase três horas, vou abrir, porque eu tenho que pegar gemas pra pegar. Explora tudo, dragãozinho, explora tudo. Não esquece do evento da... Esse evento aí da ilha, tem bastante gema. Tem bastante baú escondido. Pesquisa no Google qualquer coisa. Sabe? Tem conquistas que você pode fazer, caso você não fez. Sabedoria desbalanceada, aprendeu com a Kokomi. Só quem sabe, vai saber. Por que com a Kokomi? Só quem sabe, vai saber. Gostou, gol, gostou. Sabedoria desbalanceada, né? Desbalanceada. Não, mas realmente, só quem souber, quem saber, vai saber, né? Só quem saber, vai saber. Do is hurting me, errou. Me matar a saudade de conferir que minha conta tá inteira. Nice. Boa noite, pessoal. Boa noite, dragãozinho. E seja muito bem-vindo de volta, caso queira. Estou... Eu tô todo aqui, todo dia. Quer dizer, tô todo aqui não. Estou todo dia aqui. É isso que eu ia falar. Estou todo aqui. Né, 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 né. Ai. Rio de minha ofensa. Rio de minha onda. Casa dourada. Será que vale a pena? Vale. Hoje é pra Mona. Não vou fazer o da Mona agora. Eu vou pro meu bule. Vou fazer a lança do Toma. Tá na hora, tá na hora, tá na hora de fechar. Já tá a cama. Eu vou, eu vou, Lin. Eu só tô gastando resina mesmo e vou sair. Era basicamente o que eu ia fazer, entendeu? Tô com soninho. Oi, maguinho. Como você tá, meu querido? Você tá bom? Mago, eu tava jogando multiverso, mago. Que jogo, hein? Que jogo, hein? Quer fazer minhas diárias não? Ai, ai. Eu vou tá deixando passar, viu? Será se tá mesmo? O que, Lin? Que tu é indo embora? Tu curtiu o multiverso? Nossa, eu me diverti horrores jogando de Steven Universe e Garnet. Que coisa linda, maravilhosa. E que apelão, Steven. Não, aqui, ó. Aqui, ó, gente. Eu fiz até o momento, gente. Olha isso aqui. Olha, olha essa maldade. Pode ter soado um pouco tóxico? Foi, mas porque eu tava, tava só enchendo o saco mesmo. Não é que eu tava me achando horrores, mas... A linha tem serão. Olha isso aqui, gente. Calma que eu fiz besteira. Ai, gente, calma. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha essa gameplay de milhões. De milhões não, né? Porque a gameplay do Steven é... Ai, gente, as pessoas sofrem. As pessoas sofrem. Calma, gente, calma. I don't wanna hear. Aqueles mentiram. Falou que não quer falar. Eu falei que não quero ouvir. Então, a cagar, meu. Tava pensando o quê? I don't wanna talk. Turirurirurirum. Turirurirum. Aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, ó. Olha essa gameplay de milhões. De Steven Universe. Eu era o Steven e o... O Pingo era o... O cachorro verde. Tipo ali, ó. Eu tentando lutar, chutando. Chuta pra um lado, chuta pro outro. Mó confusão. Aí os dois caíram, né? Aí tchau. Acabou. Acabou. Aí eu fico parado. Aí, gente, que maldade esse personagem. Que ódio. Fiquei segurando ali e falei... Tchau, gente. Fique... Não vai passar. Não vai passar. Steven no clap? Como assim no clap? Eu adorei esse negócio do multiverso. O Steven, a Garnet. É muito da hora. Que ódio. O Steven é do Mal, Link. Porque, tipo, ele bota o escudo e a pessoa não passa. Aí ele ficou preso. E o Pingo ficou preso. Eu achei que o Pingo ia morrer. Tipo, pra gente... Gente, mas olha isso aqui. Isso aqui foi muito do Mal. Porque, pra eles... Eu ou o Pingo só precisava morrer uma vez. Porque se a gente morresse, eles ganhavam. E a gente precisava matar dois deles. E os dois caíram. Aí a gente ganhou instantâneo, entendeu? Foi muito... Foi muito uma coisa assim que nunca acontecerá mais na vida, sabe? Mas foi muito do Mal. Foi muito do Mal. Eu fiquei paradinho. Tipo, eles caíram. Eu fiquei o quê? Uns segundinhos aqui, ó. Olha isso. Olha o tanto de segundo que eu fiquei parado. Ridículo de apelão. Não tem um cooldown. Talvez ele seja nerfado depois. Não sei. Mesmo que a pessoa... É que, na verdade, o escudo dele é fraco. Se você der dois, três tapinhas, ele quebra. Só que como os dois caíram, eles não conseguiam dar tapa. Então, os dois caíram. Mas se tivesse um vivo e eu tivesse só fazendo isso com uma pessoa, o outro conseguia quebrar. Entendeu? Vai ser nerfado. Ou ele vai ser nerfado. Porque, mesmo assim, tipo... Se os dois caírem, os dois caem. É muito apelão. Ninguém quebra isso aqui porque os dois estão caindo mesmo, né? Aí eles ficaram. Só que o problema é que o Pingo também estava. Eu pensei, meu Deus, será que o Pingo vai cair? Se o Pingo caísse, a gente perdia. Mas quem caiu foi eles. Foi muito apelão. Tirou de Steven. Usei escudo. E, mais uma vez, tirou de escudo, né? E, mais uma vez, tirou jogando de escudo e amando, né? Que ódio. Ai, gente. Eu odeio. Eu odeio amar jogar de Steven. Só que a Garnet eu achei ela mais balanceadinha. Ela é mais de boinhas. Eu achei legal. Achei legal. Mas, assim, a maldade que foi esse Steven de escudo. E eu amei. Eu gostei de multiverso. Tipo, por mais que teve umas partidas que eu perdia, era sempre equilibrado. Não era uma coisa que eu perdi estompado. Só tinha uma vez que eu perdi e eu e o Pingo. Porque aí os caras focavam o Pingo. Eu ainda tava aprendendo a jogar de Steven. Não tava entendendo. Então, assim, tava muito ali. Eu tava aprendendo. O Pingo tava sendo focado. Não teve como fazer alguma coisa, né? Agora. De resto, sempre foi muito equilibrado as partidas. Então, eu gostei bastante. Inclusive, obrigado pela recomendação, mago. Porque você falou. Ah, joga. Aí eu fui tentar jogar. Eu falei. Putz, mas é pago. Aí vocês falaram. Não, não é pago, não. Eu falei. Ué, tava com dinheiro lá pra pagar. Mas era o Founder Pack. Que nem o Lin falou, né? Tipo, era Founder Pack. Pra você desblocar os personagens. Algumas skins, provavelmente. Sei lá. Algumas coisinhas assim. E aí eu pensei que não. Que era pra jogar o jogo. Aí eu fui ver de graça. Uma da hora. Postando tico e tico. E eu posso postar esse logo de cara. Por quê? Porque o multiverso tá em alta. Não é mesmo? E aí eu posto esse. De vez eu postar os antigos, né? E depois eu vou postando os antigos. A pessoa não vai saber a ordem mesmo. Whatever. Né? Tirou de Steven. Usei escudo. Gostaram? Eu dançando assim paradinha. Dançando, rebolando. O jogo é bom. O jogo é... Eu gostei. Eu gostei. Não sabia se você ia curtir. Porque é de lutinho competitivo. Então. Eu também não sabia se eu ia curtir. Porque eu já joguei Brawlhalla, mago. E Brawlhalla eu era estompado. Porque é que nem o Pingo falou. O Pingo parece que já jogou Brawlhalla. Eu não sei. Mas Brawlhalla tem combos praticamente infinitos. E eu tinha um amigo que era muito viciado no Brawlhalla. E aí esse meu amigo me estompava. Eu não fazia nada. Então. Jogos que eu sou estompado e não consigo fazer nada. Eu fico meio triste, sabe? Eu fico tipo. Que legal. Diversão. Diversão, hein? Diversão. Legal. Carinho. Amizade. Né? Que divertido. Porque aí eu não consigo fazer nada. Eu tô sendo estompado e tô jogando nada. Agora jogo equilibrado. Que pelo menos tem uma mecânica pra você não ficar combando infinitamente. Ou estourando todo mundo. Aí eu acho legal. E aí eu vi que esse aí. Até que não tem, né? Mas por quê? Porque eu tô no início do jogo. Talvez nos ranks mais altos. Aí começa a ficar louco. Porque as pessoas vão estar jogando super tryhard. E eu vou estar só apertando os botões. Que nem eu saio spamando. Que nem louco. E vendo o que acontece. Ele tá curtindo. Por enquanto. Essa é a grande frase. Por enquanto. É a grande frase de duas palavras. Por enquanto. Porque. Porque sim. Que nem o Noah's Heart. Eu. Achei a câmera meio bugada. Mas depois eu consegui. Me livrar do problema da câmera. E falar. Tá bom. Tô me divertindo. Aí agora. Agora eu joguei hoje. Eu só queria dar tirinho. Eu não queria fazer mais nada. Aí. Como eu não tinha tirinho. Eu cansei. Fiquei. Ah. Não quero ficar fazendo história. Coisa chata. Pelo menos a história daquele jogo. Era meio. Aí eu fiquei meio triste. E. 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 41% de taxa. 177 de recarga. Nossa. Ele perdeu recarga. Não. É. O que aconteceu com a recarga dele? Ele não tinha 193? Gente. Mas eu só perdi 15%. Exato. Mas. Talvez isso aqui me ajude mais. Não sei. Tô com medo do meu Toma não ter ult toda hora. Toma de favores é melhor do que... Sei lá. O As Heart já foi de base? Tá quase. É que eles parem. É que Noah. O Lin. Noah's Heart eu queria husbando. E aí eu peguei duas waifu. Uma waifu é escudo e healer. Então eu gostei dela. A outra waifu é a Paimon do jogo. Então eu não queria ela. Eu queria o Noah. Que o Noah é um gasoso. Eu queria o... O Artori. Artaian. Artórias. Eu quase falo Artórias. Eu queria o Artaian. Que ele é husbando, né? Waifu fóbico. Eu sou waifu fóbico. O único que tem combo infinito mesmo é o Lebron, imagino. Mas ele é muito difícil de combar 100%. Eu imagino que ele seja difícil porque são x2. Agora se fosse x1 e a pessoa jogasse muito, aí talvez seria triste. Eu escrevo as coisas que eu te mandar. Amei. Amei. Eu achei a arte das splashes muito bonitas. Mas in-game. Aileen, eu também achei isso mesmo, viu? A arte das splashes é muito bonita. Aí quando você aperta o 3D do personagem, aquele personagem fica uma porcaria. Você fala, meu Deus, que lindo. Que bonito esse personagem. Aí você deixa a arte e fala, ai Glória, que arte linda. Mas as splashes são muito bonitas. E o jogo, o jogo, ele é bonitinho. Não é lindamente. Ele tem cara de jogo de celular mesmo. Ele não é muito assim, né? Ele é jogo de celular 100% confirmado. Mas assim... Complexo, viu? Noah Hearts F. Eu não vou deixar de jogar ele, porque tá tendo coisa diária, pelo menos. Não que eu não vou deixar de jogar ele, mas assim... Quando chegar a tower, provavelmente. Toff, Toff, com certeza. Toff, com certeza. Eu quero meu mark. O Toff tem rusbando. E o Toff é que nem Genshin. A gente controla assim, ó. O Noahs não dá nem pra atacar com mouse, gente. Você ataca com teclado, sabe? E aí, a forma de eu conseguir atacar com teclado e mexer a câmera com mouse... Foi colocar o ataque no C e no V. O C é meu ataque normal e o V é o carregado, por exemplo. E aí, eu tenho que ficar apertando C e V com o dedão. Enquanto eu controlo no AWSD, né? Eu fico apertando C e V no Noahs. E mexo a câmera com o mouse. Então, é muito bugado. Muito estranho jogar. Mas... O meu problema não tava nem sendo esse, né? Mas, enfim. Toff tem o waifu de leque. É a Lin, você acredita, Pingo? É a própria Lin. Toff tem a Lin de leque, que ela é maravilhosa. Ela tem uma mecânica muito da hora de ficar atacando em área. E ela voa. Então, eu quero muito a Lin. Double katana de gelo. E o king. E o king. Vai ser meu time. Pior que eu só gostei de um husbando, que é o Mark. O resto, eu não sei nada. Mark. Mark. Mas, infelizmente, Lin, o Noah... É legalzinho, mas eu não sei até quando eu vou jogar. Por isso que eu nem quis dar muita esperança. Tipo, eu joguei e me diverti. Mas aí, o pessoal falou, ah, vai fazer guilda. Eu fiquei, tipo, ah, não acho que eu vou fazer, não. Não, não vou fazer guilda. Mas se alguém pedir pra eu entrar, eu até entro. Mas assim, né. O Kelo falou que queria, né. Ele fez uma guilda, ele ia me chamar. Mas aí, né. Depois de um tempo, se ele continuar jogando, ele vai ter que me expulsar. Porque eu tenho certeza que uma hora eu saio, entendeu? Acho que metade do chat vai ser mainlin, inclusive o próprio Lin. Eu vou. Eu vou. Mas eu quero ser main Shiro também, ô, Pingo. Porque a Shiro é muito da hora. A Shiro, ela tem uns ataques em área. Ela é longa distância e melee ao mesmo tempo. Com o Chakran, eu acho da hora. Até hoje o Pipo... Até hoje tem o Pipo Livre no Punishing Race. Você tem? Ah, que bonitinho. Pipo Livre, né. É, mas pode deletar a linha. Tudo sobre, entendeu? Agora, se você não estiver chegando no limite de avisar de lá, e se você quiser deixar, é contigo. Outro dia eu entrei e falei, Who? Você não lembrava que era eu? Ai, ai. Cara, eu não quero ser mainlin. Só por... Por ele sentado na minha cabeça. Que isso? Eu gosto da Shiro, mas físico estava meio apagado no Toff. Ela é física, a Shiro? Ela não é elemental, não? Todos são elementais, ô, Pingo. Ela é... Que se que elemento, inclusive. Mas eu não cheguei a testar, então eu não faço a menor ideia se... É ruim, tipo, se dá menos dano. Nem o sua lista de amigos, sim, eu tinha esquecido. Também faz tempo que você não joga, né, Punish? Aí quando você foi ver a lista, né, pela primeira vez de novo em anos, e você viu um Pipolivo e falou, Que é esse Pipolivo? Que é essa pessoa? Cargado do Jundo pegou quatro tiros. Nossa, mas aí faz o que? Upa, arma? Nem lembro o que acontece. A Shiro era físico. É que nem um Char tinha fraqueza física. A elemental valia mais a pena. Entendeu. Ah, não tinha fraqueza física, mas também não tinha resistência, eu imagino. Não? Era meio que neutro. Era o físico igual do Genshin, né? Apesar que Genshin também tem bicho com resistência física. Mas Toph, eu não vou fazer reroll. Só quero fazer reroll no Star Rail. Eu acho que eu não vou fazer reroll no Toph também, não. Mas eu não queria pegar um Char que eu não fosse usar. Os Chars que eu quero iniciais é Samir ou Shiro. Não queria outro, mas também não queria fazer reroll, porque você tem que fazer outra conta. Não é que nem no celular, que você só cria ali, coloca a conta West e depois você coloca o e-mail. Gimeko, Kafka, Kafka. Eu queria o menino no Star Rail, eu queria o lanceiro. Tinha um lanceiro muito bonito e tinha um outro lá muito bonito também, que eu esqueci o nome. Ah, deixa eu ir logo, né? Fazer o Tartalha, gente. King é bem forte? É que eu não sei se ele é divertidinho de jogar, então eu não sei se eu queria. Também eu não testei o King, né? Pra falar, né? Mas assim, a que eu mais gostei foi a Samir disparado, porque ela é muito móvel, sabe? Ela tem muita mobilidade, eu adorei ela. Eu não sei se todos os Chars têm tanta mobilidade, mas a Samir tinha pra caramba. A Samir tinha mobilidade pra caramba. Ah, e tem o Zero, que eu também gostei, mas o Zero, ele não dava dano. Aí, por quê? Porque ele talvez é Healer Tank, sei lá, eu não lembro. É que tava no chinês, então eu não entendia nada do que ele fazia, e nem o que ele usava pra aumentar as coisas dele. Mas eu lembro que eu, no mapa ali, eu era o que menos dava dano, junto com o Niro e o Lin. Eu era o que menos dava dano. Mas eu gostava do Zero, ele é divertido de jogar, ele bota umas coisinhas no chão. Então eu aceito Zero, Samir e Shiro, mas se vier a King ou a Arqueira lá, ou sei lá, não sou muito fã. Tem várias mecânicas? É que eu não sei a mecânica dele, né? Talvez eu aprendendo eu goste. Então, sei lá, vamos ver, né? O que eu pegar, eu peguei, sei lá. Acho que eu vou aceitar qualquer coisa. Até aceito se eu começar com o Kafka, ela é tipo uma remake diferente. Só não usei o tanto King, porque eu peguei ele no último dia de jogo. Ixi, acabei as diárias, boa. Ele era lanceiro Pyro, não? Ele é catalisador. Ele é maguinho, e ele é meio que lutador, ele dá um soco no chão, ele faz uns negócios meio loucos. E aí, me jogou. E aí, me jogou. Vou cair duro ali na cama. Beijos, meninos. Bom descanso, Mago. Bom descanso. A Shiro? A Shiro, eu não sei. Isso, eu voei duas vezes. Amei, eu tirei 60k no E dele, e nem tem nada de bufã no E. Ele não tem nada bufando ele. O Zero é o King. Não, o Zero não é o King, não. O Zero é o menino, é o catalisador. O King é o King, entendeu? A Shiro tem várias mecânicas? Ah, a Shiro tem várias mecânicas? Aí é legal, eu quero. O Zero é o King, sim. O King é o catalisador. Não, Pingo. O King é o espadachim. O King é o espadachim. Ele é espadachim. Quer dizer, eu não sei se é espadachim, espadinho, espadão, mas ele é espadachim. O Zero é outro Shiro. O Zero é um cabelo curtinho. O King é o Diluc do Toff, o Pingo. O King é o Diluc do Toff. Pesquisa, pesquisa. Não é, não é. King e Toff. É só pesquisar. Tower. O King é o Diluc do Toff. O King é o Diluc. E o Zero é o maguinho. O Zero não parece ninguém, pra eu falar, né? Mas o Zero é bonitinho. Eu gostei dele também. Esquece, então. Eu tava falando do Zero esse tempo todo. Ah, não. O Zero eu gostei dele, só que ele parece fraquinho. Mas eu não sei. Mas eu gostei da gameplay dele. Só que eu não achei ele forte. Mas eu também não entendi muito bem. Eu tava jogando no chinês, né? Eu não entendia nada do King. Do Zero. Agora eu que tô bugado. Eu tava falando do Zero esse tempo todo. O King é meio fraco. Ah, não sei se tem isso de fraco e forte. Mas assim, gameplaymente falando, eu não quero espadachim. Vai depender muito do espadachim, sabe? A única espadachim que eu gostei acho que foi a Bayouke lá. Que ela era legal. Yukue. Ela era legal, mas assim, só também, viu? Aí o Mark era o Mecha, né? A Ruby é tipo uma maguinha tecnológica, que joga um coelhinho. Eu achei mó da hora. A Lynn voa, né? Então não preciso falar nada. E... O que mais? Lynn, Mark, Ruby e... Ah, e a Lyra. E tem a Lyra. A Lyra é lutadora, que foi a última personagem que saiu no Tower. Ela é lutadora e healer, pelo que o Kirito falou. Isso aí eu já não sabia, mas eu sei que ela é lutadora e é muito da hora ela dando um soco nos bichos. E VVV dando vários combos. Muito da hora. Então são esses quatro que eu vou juntar. Mark, Lyra, Lynn e a Ruby. E a Ruby. Mas agora os iniciais eu quero zero, Samira ou Shiro. Zero, Samira ou Shiro. Tem três opções, por favor, qualquer um deles eu estou feliz. embora eu ache que a Samira é a que eu mais gosto, porque ela é mais divertida, mas assim... A Shiro eu não cheguei a jogar, então eu não posso falar muito. Na verdade, eu quero qualquer um dos três, eu estou feliz. A Ruby é fofa, a Ruby é legal. Ela é tipo uma Amber, mas... uma Amber misturada com a Klee, sei lá. essa Ruby, a Lynn e a Dual Katana são limitadas? Acho que sim. Deixa rolar. A Amber que deu certo. A Amber misturada com a Klee lá no Tower. Aí, gente, eu quero ver os Chars de Sumer, eu estou ansioso. Eu não sei se eu senti dificuldade na recarga do Toma. Eu acho que eu precisava pôr mais recarga nele. Será que um relógio de recarga era melhor do que pôr vida, vida, vida? Aqui, ó. Aqui, ó. Ele, inclusive, está usando esse aqui como coisa, né? Ele está usando esse aqui como... Esqueci o nome. Coringa, né? Posso pôr recarga com taxa? Só o achar. Acho que é a primeira vez que eu nem sei onde eu estou. Pior que o Bennett tem um recarga com taxa muito bom. não sei onde eu estou. A Dalisa tem recarga. Eu só quis que a nossa vida fosse feliz. sempre sei que está recarga taxa de dano, mas é uma taxa muito baixa. Não sei se vale a pena. se não estou contigo contigo, contigo quem me guia é você porque eu nem sei onde eu estou. sem ter você. é você que eu procuro se eu nem sei onde eu estou. não queria não queria te perder mas eu vou alcançar vou te achar vou te achar não sei onde não sei onde estou não sei onde estou mas eu vou te achar e veio vida mas veio vida flat e eu vi da flat net é João né João 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 sim João Vittar ele mesmo ele mesmo nossa pareceu muito uma música do João gente mas veio aí o João Vittar amei por essa eu não esperava não foi o João foi o Pablo eu quero a Nery a Claudia zero eu não sei quem é Nery a Claudia eu acho que eu já vi ela é legalzinha também uma do banner normal mas eles estão no banner normal será que logo no início já vai ter eles não foi paixão foi miragem foi miragem eu adoro porque o Guga me apresentou essa música bem quando eu tava fazendo o evento do Genshin que é cheio das miragens lá no evento mas delira eita nossa gente ah ele upou mas não gostei vai o Jean vamos encerrar com a chave de ouro vamos encerrar a noite com chave de ouro não foi paixão foi paixão foi paixão foi miragem foi miragem nossa go e você viu a atualização da corrida no Genshin eu tô animado pra atualização das corridas viu a corrida da Yaka da Sayu finalmente consertadas foi miragem Isa foi com S Isa ah mas foi né corrida como assim é que eu falei errado eu tô com sono eu tô explicando errado vão mudar vão mudar tem vídeo já da Yaka e da da Yaka da Sayu e da Yelan correndo passando por degrau é igual é tão gostoso ver elas correndo pelo degrau e não ficando presa não ficando presa elas não vão ficar presa o da Mona é o mesmo que a Yaka eles não mostraram mas eu imagino que tem arrumado entendeu porque se até o da Sayu que é o Ei e a da Yelan acho que a Mona também a Nera é do banner normal mas já tem desde o início será então é tudo sobre que eu nem lembrava deixa eu ver se tem da Mona e veio o dano não veio o prof ué eu achei que tinha havido dano é pra quem é boba é pra quem não é fofa taxa crítica é pra enfrentar esses filhos da fruta é pra quem é pote é pra quem é boba é pra quem não foge a fufa é pra quem não pede o fó feliz é pra enfrentar esses filhos da trufa essa busquinha é muito boa que ódio eita peguei bônus ixi prof toma de prof vazou é agora já era né é pra quem é boba é pra quem não foge a luta é pra enfrentar o foco é pra enfrentar esses filhos da fruta é pra quem é forte é pra quem é fofa é pra quem não foge a luta fode isso isso obrigado foi ele censura uma coisa e fala besteira na outra meu toma de prof é isso ô mãe do céu abençoai ensabuai ensabuai a correria nossa o pau de mentira ô mãe ô mãe do céu seteado meu Deus nossa vocês pegaram seteados ainda bem que eu tava cantando aqui enquanto vocês pegaram o hado nossa mas será que o gol pegou o hado porque ele pediu a música pra encerrar a chave de ouro ele encerra a chave de ouro com um hado bem gostoso aí cerejinha tomate ou tomatinho cerejinha será a coisa mais satisfatória do universo vai ser a coisa mais satisfatória do universo deixa eu ver aqui é pra enfrentar esses filhos da fruta é pra quem é forte forte é pra quem não foge a luta é pra quem não perde o foco é pra enfrentar esses filhos da fruta ô mãe ô mãe do céu quem sabe o ai eu nem vi ado eu nem vi ado aqui hoje você já viu o clipe que clipão ah o clipe dela ela não eu não cheguei a ver a patroa que ela tá as roupas dela queria eu ter um guarda-roupa com aquela roupa filho tu vê as coisas que eu mandei que coisas eu não peguei nada você não pegou ado ah tá que susto achei que você pegou porque o pingo falou sete ados você falou sete ados eu falei ué nossa tudo pegou ados não peguei não peguei então foi só o pingo mas seis ados ué é que o pingo pegou o ado de todos vocês gente o pingo o que que tá acontecendo pingo você não pediu o ado faz tempo aí ó recebeu todos porque ninguém pegou só você não sei como o pingo tá pegando o ado pelo chat todo o pingo tá pegando o ado pelo chat todo me pulou eu tinha dito chefe tava vendo os horários do toff no site eu não tinha visto oxe tá dizendo que vai ser dia 11 e 8 da manhã no twitter tão dizendo que vai ser dia 10 e 9 da noite oxe é isso vamos esperar 10 e 9 da noite porque é antes né deixa eu ver que dia é dia 10 9 da noite e é tudo sobre obrigado obrigado meu querido comparação entre a nova olha já tem a Yelan correndo ai gente que lindo a Yaka só não tem a Mona né eles fazem com a Yelan a Yaka e e saiu olha isso aqui gol ai gol olha isso aqui gol gol olha isso aqui gente quer dizer qualquer um gente olha isso aqui ó gente olha que coisa satisfatória de se ver gente olha isso e aí você vê a comparação quando você entala e quando você não entala que coisa linda de se ver essa é isso aqui é melhor que sumero inteiro isso aí é a coisa mais importante antes do sumero eu ia falar eu posso mostrar não posso é link calma também 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 tu viu o que eu tinha falado o que não eu vi tudo eu respondi mas eu esqueci o que você tinha falado antes sabe já estão falando do do Sky não do sino deixa eu ver como é que é o sino 5 estrelas talento elemental mestre aumento dando o E o E cooldown 3 segundos aperte o Q para aumentar o E aumenta o E nossa mas tá escrito tudo traduzido que nem o meu C tradução Roof é bem Roof mesmo bem dura tudo Pay to Win o que é Pay to Win é a corrida ou por ter a Mona quer dizer ter a Yaka e a Yelan e não mostrar a Sayu e a menina e a Mona para mais um Pix uma dica você tem Broxov eu tenho Broxov e você tem Broxov nossa ult do sino 80 de energia cooldown 18 fica 10 segundos o E deixa eu ver abre a ult para aumentar o E aumenta o E ou e incito o E continua a duração da ultimate uma condição desconhecida probabilidade de aumentar a duração da ultimate depois de o E acertar um inimigo zero de vida fica 15 segundos não estou entendendo nada essa tradução é incrível a ult 80 de energia similar a Thor e Doe não pode ser overriding isso Thor e Doe adorei mudo o E mudo o E e ataques e ações básicas caramba a ult dele muda o E dele enquanto aumenta o dano do E e alcance o E com efeito aumentado para aumentar o ataque em área a bola pode ser produzida durante o que que bola gente sino tem zodíacos carga double mastery os 3 efeitos são desconhecidos ah ele faz coisas de signos zodíaco então o sino vai ter a ver com a Mona 3 signos do zodíaco carga 2 tempestades e maestria não entendi nada todos os E's podem ganhar um buff na ultimate e a ultimate pode ser estendida indefinidamente sino de zero life e a e a e a full vida com sino thunderset e a e a ah tá agora eu entendi o que é para fazer é o auto ataque e auto ataque auto ataque auto ataque auto ataque e auto ataque auto ataque auto ataque e auto ataque zero life mas por que zero life deve ser sem ult com ult eu acho e full life que deve ser com ult não sei e thunderset e auto ataque auto ataque auto ataque auto ataque auto ataque tudo sobre não entendi nada pior que o cara pior que tinha um cara que traduziu aqui embaixo para ficar bonitinho e eu e eu fiquei lendo tentando traduzir ai que ódio e tá tudo bonitinho aqui embaixo a tradução tiro vou sair bom descanso opingo bom descanso meu querido até amanhã hoje até amanhã hoje boa noite para os 5 boa agora vou sair mesmo tchau 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 sinto com recarga até o sul para dar zero de dano ó gol mais um vídeo satisfatório aqui ó ó mais um vídeo satisfatório o gol para o 6 para o 6 tudo sobre tudo sobre ninguém viu ninguém viu ninguém verás ô mãe ô mãe do céu sabo ai mais um vídeo insatisfatório vai ser tão mais de boa gente ai que ódio nossa já tem o kit da Nilou mas é suspeito né e estão falando que o Tiganari vai pro banner do mochileiro né ah eu não me importo se eu não gostar muito do sino eu tento pegar o Tiganari mas se eu gostar do sino eu pego ele mas eu gostei do Tiganari também é que se ele for se ele for pro banner do mochileiro eu sei lá o poder da sprint na fonte você viu Lin ai Lin eu achei incrível viu finalmente eles vão consertar eles vão consertar isso ai aca subindo em cima da mesa é coisa linda nossa maravilhoso pior que eu gostei do Tig mas assim mais um arqueiro de carregado é então isso que eu fico triste também viu só que eu adorei o E do Tiganari né eu vou juntar meus tiros no mochileiro do normal pra ver se eu pego o sino quando ele sair do banner na 3.1 viu ó deixa eu ver aqui ah falaram que tipo o Tiganari vai pro banner mas a arma dele não vai pro banner amou a arma dele continua sendo exclusiva deixa eu ver o que vocês falaram aí o rush fica no sul é então eu queria eu queria um arqueiro de ataque normal né mas tudo bem né tudo bem ué porque eu não vou pro esse ah tá analisa ué porque eu não vou pro ele ué ah porque eu não tenho requer obrigado poxa eu consigo upar gente eu tenho muito artefato né eu quero mais taxa e se upar vida também perfeito deixa eu ver aí boa deixa eu ver quanto que ele vai upar o que ele vai upar o ataque já tá uma boss eu sou crazy pra Lisa não tem problema pro toma não o potaxa já tá lindo tá lindo mais um level vamos ver é mentira pra mim é level 16 agora ataque base então pode enfiar no si eu queria mais taxa eu queria que eu passe vida e não upa né a Lisa tá bom aquele ali se eu deixar o toma assim ele perde taxa mas ele fica com 229 de recarga mas aí ele não troca o favônio é mais fácil usar o outro mesmo sei lá já que ele não vai trocar favônio aí ele fica com essa ou aí eu boto a borla preta não mas aí não muda nada né mais fácil eu posso né na verdade não sei não sei Assim ele fica com 199, né? Finalmente, né? Arrumar essa coisa exclusiva. Pega a Yoimiya. Eu não vou pegar a Yoimiya, tá besta? Usaria ela aí tranquilamente. Mas me vai estar a estraga até a Shard Crossover. Primeira e única Shard Crossover já foi Trígene. Olha lá, Nidlou, cinco estrelas, espadachim, sub-DPS. Faz as explosões de Bloom explodirem imediatamente depois de criadas. Também aumenta o impacto das explosões. Meu, então perfeita. Eu quero... O E dela, cooldown 18. Aperte o E para o primeiro corte. Os próximos três cortes podem ser feitos apertando o E três vezes. Isso pode ser feito atacando. Eu assumo que é atacando igual ao ataque, auto-ataque. Tanto a skill e ataques normais dão dano a Hydro, mas as ações como parecem diferente. Eu não entendi nada. Mas as ações como parecem diferentes. Qualquer que seja o efeito para essas duas ataques diferentes são separados é desconhecido. Pera aqui. Pera. Quer ou não que os efeitos para esses dois ataques, se eles são separados, é desconhecido. O quarto slash, o E corta, vai criar um anel de água. O anel de água é responsável por alguma coisa que eu não tenho certeza. Eu acho que é aplicar a Hydro? Eu acho que sim, né? Ele não dá dano. A animação pelos quatro cortes são diferentes. O quê? O custo é de 70, o cooldown é de 18. Depois de fazer um dano, ele ataca a água que afeta os inimigos em volta. Constelação C0. Fique swap com a C6. Pode ficar no campo. Não entendi nada. Ah, tá. Sem constelação, ele é quick swap. C6, ela fica em campo. Legal, que nem qualquer outro sub-DPS. C0 é E... E... C6 é E, auto-ataque, 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 auto-ataque. C6 é infinito. C0 são quatro slashes. C6 é infinito. O que é isso? Hum, que doideira. Então vou pegar Nilo ou C6, mentira. C6 remove o limite dos cortes que o E dela pode fazer. Você pode transformar o ataque dela em uma infusão permanente. E você pode também apertar D pra sempre fazer o anel de Hydro ficar em campo. Ah, o cooldown dela é 18 segundos. Mas se ela usar o E dela e já começar a contar o cooldown igual a Yato, aí é legal. Agora se ela usar o E dela e aí quando ela terminar os quatro slashes, aí começar o cooldown, aí é lerdo. Aí eu acho meio triste. E aí ? E aí os amigos eu te vi triste com têza tô pensando em pegar a milho pega aí minha cara a dor aí usou feitiço contra o feiticeiro. Achei interessante. Então a Nilou, o pessoal tava falando de um jeito, ou eu interpretei de um jeito, que o pessoal tava falando assim, que ela tem um cooldown muito alto, e com muito alto eu pensei, sei lá, 25, 20, sabe? Tudo bem, 18 é quase 20, mas enfim. Eu achei que era 20 e pouco, sabe? E que ela era específica em fazer reação com o Dendro, apenas e acabou. Mas não é específico, é que quando ela faz reação Dendro, ela tem uma passiva que aumenta o dano de reação com o Dendro, e pelo que eu entendi agora com esse novo leak, ela tem uma passiva que quando ela faz reação com o Dendro, já explode, então você não tem que ficar esperando, ou que nem quando você faz reação de Hydro com o Dendro, ele dropa aquelas sementes. Aquela semente você precisa jogar elétrico ou pyro pra ela explodir. Ou você pode só ficar batendo com o Hydro mais vezes, aí ele vai fazer 6 sementes. Quando chegar na sétima, aí ele explode a última, um negócio assim. Aí você fica fazendo essa reação, aí você vai explodindo, mas parece que ela, assim que faz, já explode. Então parece legal. Tipo, é uma sub-DPS. Vamos ver, né? Chegar na área eu achei muito legal pra ser de carregado. e o Shiro fica querendo arqueiro de auto-ataque, mas não quero a Yoi. É porque eu quero outro char, né? Ou o Google, eu quero alguma outra coisa. Mais divertidinha, na minha opinião. Ela não é um char que eu queira, sabe? A Yoi. Ela não é ruim, mas eu não sou muito fã. Mas ela é forte. O E dela, aquilo que estão falando, aperte E pra atacar uma vez. Os próximos 3 slashes são infundidos com o Hydro. Pode ser feito apertando E ou atacando normal. A animação pro E e ataque normal são diferentes. Mas se o E feito é diferente, é desconhecido. Ah, o cara traduziu melhor. Ah, então se você escolhe apertar o E várias vezes ou atacar com ataque normal, é diferente a animação. Então deve ser que algum deles chuta, porque eu lembro que chuta. Um deles fica chutando. E o quarto slash tem que ser feito com E pra ativar a poça d'água. Poça d'água dá zero de dano, mas aplica Hydro. Poxa, mas se for parar pra pensar, se ela colocar uma poça d'água que fica mais tempo do que o E dela, ela ainda vai ser uma boa aplicadora Hydro, né? Por mais que ela não dê dano, fique em campo, ela vai ficar aplicando Hydro com essa poça. Tipo... Ela não vai dar dano, mas ela vai aplicar Hydro e você vai com vaporais ali, pei, 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 ou com dendro e pei, 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 né? No caso. Todos os quatro slashes têm animações diferentes. O E dela é eu e depois de dar dano pros inimigos, dá um dano em área que afeta os inimigos ao redor. Interessante. O Epa, falou que o Hermia não é divertido, isso é crime. Não, eu falei que eu não, não, não sou muito fã, entendeu? Crime em nove países, sujeito há dez anos caçando bolo na conta da aqui, ó. Ai, lindo. Bom dia, bom dia, Atayane. Como estáis, tudo bem? Como estáis, Atayane? Como estáis, Atayane? Como estáis, Atayane? Bem, não sei como é que vai ser, né? Um instante ruptura, diga adeus para outros times de Bloom com outros hydros, eu acho. Isso explica por que ela não funciona com outras reações de Dendro com Hydro, porque não tem tempo para fazê-las, exatamente. Cooldown 18, você pode apertar a skill quatro vezes, no total quatro slashes. Eu acho que o cooldown dela só vai começar a contar depois que você já apertou quatro vezes. Você pode usar auto-ataques durante isso, mas se o efeito é o mesmo, não dá para saber. Mas tenha certeza que o quarto golpe seja usando a skill, senão você não pega o anel de água. O anel de água aplica a Hydro, mas não dá dano. O quarto slash tem animações diferentes. É, entendi. Interessante, quero ver ela agora. Quero continuar vendo ela. Só estou com medo desses 18 segundos de cooldown. Choro. Estou bem em você? Eu estou cansadinho, mas passo bem, Atayane. O cooldown do Dillo que começa no primeiro? Sério? Mas você não aperta três vezes? Só depois começa? Não? Nossa, que doideira. Se for no primeiro é perfeito, né? Ela tem quatro negócios, mas tudo bem. Olha o sino. Cinco estrelas é lança elétrico, né? Ele é um DPS principal em campo. Tá lento. Aumenta o dano do E baseado no Elemental Master dele, tá? O E dele tem três segundos de cooldown. Dá um dash para frente. Ativando o Q, buffa o E. E também causa um dano no local. O E pode seguir o Q para estender a duração do Q. Condições desconhecidas. Como que quando o E faz a gravete nos inimigos, que aumenta a duração do Q. O que é a gravete? É uma reação? Se C é zero, você pode aumentar o Q dessa vez até 15 segundos. Caramba! Nossa, fica mais... 15 segundos? O quê? A energia custa 80 e o cooldown é 18. A duração normal é 10. Mas se você estender com C zero, você fica 25. Tá. Infusão elétrica, simular a Raiden Ito. Não pode ser sobreposta. E muda o E e ataque normal. Animação. E também aumenta o dano. E E do E. E área de ataque, né? Pode ainda produzir e receber energia durante a ult. A instalação do Sino inclui... Recarga de energia. Crítico em dobro. Não entendi nada. Elemental Mastery. C zero o golpe aí. Auto-ataque, auto-ataque, auto-ataque. Auto-ataque, 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 auto-ataque. Interessante o Sino. Parece da hora. Tem rush F no 9. Jin C2. E não quero a Yoi. Jin C2 é pro Toma. Não é pro Toma não. No caso. Isso pro Hazel. Agravate DPS. Eu nem sei o que é agravate, gente. Mas é guitarra... É guitarraia. Eu quero vermelho. Eu quero vermelho. Eu quero vermelho. Não. É prazer. Eu quero vermelho. Eu quero vermelho. Eu quero vermelho. deixa eu ver, esse talento não é não é feito para a versão atual Bloom tem dois problemas atuais, o primeiro é que a explosão demora para acontecer o segundo é que a explosão apenas escala de prof do personagem que está fazendo o ataque mas qualquer reação está fazendo isso ele não aumenta com ah, o que está aplicando a aura ah, entendi, se você fizer a Nilou full EM não adianta nada, porque é só o personagem que está em campo não, o personagem que ativou entendi, Nilou resolve esses dois problemas o dano dela não é baixo ela não é o que é Pigeon Roller o que é Pigeon Roller? como um Bloom Support ela não é um Pigeon Roller não sei o que é Pigeon Roller como um Bloom Support o dano dela o próprio dano dela não é baixo interessante é isso que eu estava pensando tipo, ah, de repente ela é sub DPS mas de repente o dano dela quer dizer não faz sentido o que eu falei uma das facismas da Nilou ou um Buff de evento cada ponto da Nilou em máximo HP aumenta o dano de Bloom 0,000 quer dizer 0,001 Hyper Bloom Damage 0,001 e Burgeon Damage para todos os Charis no alcance do efeito da música da colheita que da hora acho que a a música da colheita deve ser o anel de água que ela põe não sei que planos por água abaixo a Nilou a Nilou a Nilou e meu Noah mas a Nilou acho que eu ainda vamos ver né estou de olho mas eu vou eu gostei eu gostei quer dizer agora lendo né meu Noah eu não peguei meu Noah no Noah's Heart fiquei triste sabe e aí Fábio você está bom meu querido nossa já são quatro da manhã né eu estou cansado eu não sei o que é sub DPS DPS mas siga o pleno sub DPS é um DPS que fica mais fora de campo do que em campo tipo que nem a Shanlin por exemplo você deixa o Guba você usa a ult dela e sai de campo você fez ela sub DPS agora se você colocar a Shanlin sei lá bota o Guba o E dela quer dizer a ult dela e fica batendo com ela aí ela é a DPS entendeu do time que ela fica batendo por segundo dano por segundo né mas sub DPS fica fora de campo é essa única coisa né você tem o Toma no Genshin muita sorte eu tenho o Toma no Genshin o Fábio eu peguei C3 até né dele dei sorte mas eu queria C6 mas tudo bem tem pessoas que realmente só querem um Toma também acontece né que quatro estrelas os personagens são muito complicados da gente pegar entendeu aí gente eu tô cansadinho viu eu estou cansadinho acho que eu vou upar essa borla preta aqui viu será que 34 de taxa pro Toma 37 de taxa pro Toma de Favonius é bom eu não sei viu I wish you were here down 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 só que ele perde vida máxima né eu acho meio triste eu não quero to let go no I don't wanna let go let go let go let go let go Que é demais, né? Eu só queria ele mesmo Pra ele ser os bando Porque se for, eu concordo totalmente Ai, gente, eu tô bem cansadinho, viu? Vamos de naninha Vamos de naninha Vamos de naninha O que é F3 mesmo? São meus três Fs É forte, é... como é que é? Não Fraco, frágil e estúpido, entendeu? Sou fraco, frágil e estúpido Pra falar de amor Eu aprendi a esperar Pra criar expectativas Depois que lançar Depois que me decepcionei com a Kokomi Eu... E eu não aprendi nada Porque eu criei expectativa Depois eu não quis a Kokomi Mas depois eu peguei do mesmo jeito e amo Ah, não Eu gosto de ver os leaks Por quê? Porque sem eles Eu não saberia Me preparar Eu não... Né? Então eu prefiro Só que, óbvio Um leak que você vê A personagem jogando É muito melhor Do que um leak que você lê As pessoas digitando E supondo Ah, e traduzir Dos arquivos E é isso e isso e não Agora um leak Que nem aquele Da corrida Que a gente viu É muito melhor Entendeu? Hora de fechar Também tô cansado Clica ali Fechar live Já pra cama Vambora Os bandos Kimpatsu Ele é lindo Toma Ele é lindo Eu gostei muito Eu gostei muito dela Mas na minha cabeça Ela era muito OP Ela parecia muito OP Porque parecia que o E dela Ia dar dano, né? Junto com vida Sei lá Mas era mal entendido Enfim Ela é OP C6 Ela é OP C0 Também Ele Não OP Não, né? Ela é boa Eu vejo Mas não faço expectativa Eu dormi Eu só tô pra cadela Arruma um Betty Aqui E aí Vamos embora, gente Mas aí O que que vocês acham? Tipo 27% de vida máxima Quer dizer 27k de vida máxima É bom? Pra 229 de Recarga? Ou 100 e no... Como é que eu ficaria? 199 Pra... Ah, deixa eu ver Quanto ele fica Eu posso testar Na do John Cadê? 32 mil de vida Pra 199 Acho que é melhor, né? Dorme no horário certo Certo igual no horário Eu sei, eu sei Eu já tô demorando pra sair, né? O shield do Tome é bem forte Só que o shield dele Pra ser forte A ult tem que estar ativa O shield dele chega a bater de frente Contra o John Lee Porque sempre que ele tá com fogo O shield se renova Mas então Eu não preciso encher ele de vida? Se eu deixar ele de recarga É melhor? Ele tem 27 mil de vida Mas será que isso é o suficiente Pra bater o escudo do John Lee De 34 mil de vida? Será que é a mesma coisa? 27 mil de vida? Eu acho que o Jackan tá bem Tanca bem É porque Ou eu inverto Que nem eu fiz, né? Tipo, eu poderia tirar A lança de favônios E pôr a borla preta E a borla preta Faria ele Ficar com 199 de recarga Com favônios Ele fica com 229 Entendeu? E tem a protótipo Que aumenta mais ainda A recarga Então, sei lá Não sei Não sei Não sei Essa cidade de borla branca Se de borla recarrega bem Eu acho que sim, Guga Porque ele tava usando Vida, vida, vida Com Avônios Ele tava com 177 Aí ele não tava recarregando bem Mas quando ele tava com a protótipa Ele tava com 193 E ele recarregava até que bem Faltava só um tequinho Pra ele sempre ter ult Ele não ficava com ult toda hora Mas faltava sempre o tequinho Quando eu via Era só dar um chutinho Um negocinho Mas ele não tinha ult toda hora, não Pra cada time A recarga que você precisa muda Porque ele não gera tanta energia É, mas ele vai tá com a fiche Né, sei lá Mas enfim Enfim, gente Eu tô cansado Vamos embora Eu não sei o que eu faço com ele Mas se eu fosse Eu teria que upar A borla branca Preta Acho que eu já vou upar Vai vir depois o menino Eita, eu não tenho Até que susto Vai falar Nossa, eu não tenho Mas 27k Acho que já tanca bem Tem que testar Aí se tiver com falta Você usa de recarga Aí eu vou upar E aí o que for É, entendeu? Porque depois vai vir o menino Também O sino Eu vou querer ver ele Então vamos lá O que tem a ver Que ele vai usar o que sobrar De repente eu uso a protótipo No sino E aí eu deixo A de favônios Em alguém Aí, né Deixa eu ver Eu preciso de mais 4 Do azul de arma Eu acho que eu não tenho É, eu não tenho mesmo Que é esse aqui, ó Quando que farm é hoje? É, amanhã Olha que doideira Aí amanhã eu farmo Aí eu posso deixar ele Com 199 de recarga Com 32k de vida Mas é tudo sobre O engraçado é que eu deixei Pra farmar a lança de favônios Hoje, né Aí eu farmei Agora eu já tô querendo Mudar pra borla preta E assim vai Toda a minha mora E vai embora Mas enfim, gente Eu tô Caindo aqui já Do sono Vamos embora Vamos embora, gente Eu me vou Comigo ir Obrigado pela companhia De todos Foi bem divertido, né Hoje jogamos Muitos joginhos Malucos E é tudo sobre Amanhã hoje Estaremos aí De volta À uma da tarde, né E aí eu Voltarei Em breve Ai meu Deus Calma Enfim, gente Obrigado pela Campania Tinha, tá Amanhã hoje Estarei aí De novo Uma e meia Tentar chegar cedo Mas eu já Atrasei hoje, né Que destesas Mas é isso Beijo pra vocês E até Mais tarde Fui Tchau 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 Tchau